Olha, essa música aqui, Witch Doctor W22, que agora é 23, a última vez que eu joguei 3C. 3X, já é off-field, vou tentar aqui, não garanto muitas coisas boas não. Eu não sei. Não, olha, eu não vou acertar. Não, não, não. Já. Tomou o carregador. Não, não, não. É assim. 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 E... O rei com o peixe. O rei com a peixe. O rei com o peixe. O rei com o peixe. O rei com o peixe. O rei. O rei... O rei com o peixe. É assim. O rei com o peixe. O rei. O rei com o peixe. Finalmente. E o vento do outro ano, salvou o Vênus. É, foi de três pés. Uh!